Olá, bem-vindo à terceira aula do nosso módulo de nivelamento. Nessa aula vamos ver como fazer ordenamentos, como usar filtros e operações simples como porcentagens, por exemplo. Bom, a gente encerrou a aula anterior com nossa planilha limpa e preparada. Vamos então agora pegar daquele mesmo ponto com as nossas colunas de carros e motos. Pronto, agora tendo essas colunas aqui, como eu queria, tendo apenas carros e motos, eu posso aqui fazer a primeira pergunta que eu me faço, embora eu já desconfie da resposta, é qual é o município que tem mais cada um desses tipos de veículos. Então, para fazer isso, eu vou aqui e eu seleciono toda a coluna, existem várias formas de fazer isso, aqui eu mais uso essa, seleciono o intervalo que eu quero fazer o ordenamento, vou aqui em dados e vou em classificar intervalo e aqui ele me abre essa janela, eu aviso a ele que meus dados tem uma linha de cabeçalho, eu peço, ele me pergunta aqui, então por onde você quer classificar? Eu boto, digamos, carros e A a Z é a ordem crescente, no caso eu quero que o de cima seja o que tem mais carros, então eu vou botar na D crescente, que é Z e A, e classificar. Pronto, a gente já podia desconfiar, São Paulo é o município que tem mais veículos e também, desculpa, tem mais carros e também motos, provavelmente, mas vocês veem aqui, por exemplo, se a gente ordenasse por motos, vai ter alguma diferença aqui, no caso de São Bernardo do Campo, ele já tem bem menos motos. Eu poderia fazer a mesma classificação para motos, vou deixar isso para vocês exercitarem e vou mostrar uma outra coisa interessante, que é o filtro, digamos que você queira ir direto no seu município e ver como é que o seu município está, ou você queira ver o seu estado, como é o ranking no seu estado. Então, você pode, aqui de novo, em dados, criar um filtro e aí você pode, você veja que abriu essa pirâmidezinha em todas as colunas, basta você clicar na coluna que você quer filtrar, digamos que seja o estado e digamos que você queira ver só, sei lá, Tocantins, por exemplo. Eu vou limpar aqui, se reparem, estão todos os estados aqui selecionados, eu vou limpar essa seleção e vou clicar apenas em procurar aqui Tocantins, é o último, então vou botar OK e aí ele vai me devolver só os municípios do Tocantins, o ordenamento só pelos municípios do Tocantins. Uma análise legal aqui para a gente fazer também seria, em vez de ranquear apenas pelo número, porque aí naturalmente as cidades maiores vão acabar tendo maior número de veículos, a gente, eu vou voltar primeiro aqui todos os, então vou botar selecionar tudo de novo aqui no filtro, vou voltar aqui todas as células, as linhas e vou, vou desativar na verdade esse filtro aqui, vou botar dados, desativar filtro e aí eu vou criar, por exemplo, uma coluna que me diga a porcentagem de motos sobre o total do somatório de motos e carros. Então vou chamar aqui de porcentagem, porcentagem de motos e vou botar aqui um igual às motos, que é o que eu quero calcular porcentagem, sobre o universo todo, que é a somatório de carros e motos. Então abro um parênteses e boto C2, de novo, como a gente aprendeu a fazer a soma, C2 mais D2, fecho o parênteses e dou Enter. Pronto. E aqui eu posso, esse número está, número decimal, eu vou botar aqui com porcentagem, isso é uma fórmula de formatação, a gente tem um quadrinho de formatação aqui rápida e também dá para formatar por aqui. Formatar, número, e aqui tem diversos tipos de formatação que você pode dar a esses números. Mas então, eu vou nesse quadrinho de formatação rápida e vou clicar no porcentagem. E aí ele já me transforma isso em porcentagem, da mesma maneira eu vou dar o duplo clique. E ele vai arrastar isso para todas as formatações, todas as linhas. E aí eu consigo agora ordenar, agora vamos ver qual é o município que tem mais, maior porcentagem, maior porcentagem de motos. Então, eu vou lá, dados, classificar intervalo. Meus dados tem uma linha de cabeçalho, vou dizer que eu vou classificar por porcentagem de motos, classificar decrescente. Ele deu um div zero aqui, porque tem um município, isso é uma sujeira que tem na base, tem um município não informado aqui, que está com zero carro, zero motos. Então, eu posso simplesmente excluir essa linha, editar, excluir sem nenhum dó. E aí eu vou descobrir que São Paulo de Olivença, no Amazonas, é o município do Brasil com maior porcentagem de motos em relação aos carros. 96% dos veículos em relação ao total de carros e motos. Então, 96% dos veículos considerando aí carros e motos de São Paulo de Olivença são motocicletas e motos. E aí, novamente, você pode aplicar o filtro e fazer a análise que você quiser. Então, resumindo, ordenamentos e filtros são ótimos primeiros passos para encontrar algumas respostas. Porcentagens e taxas são importantes para comparar universos muito distintos. E planilha é igual a bicicleta. É preciso treinar no começo até aprender, mas depois fica fácil e você não esquece mais. Bom, pessoal, espero que tenha sido útil esse conteúdo. E no próximo vídeo a gente vai ver como fazer agrupamentos com as planilhas e também como cruzar diferentes tabelas. E aí E aí E aí E aí E aí